Luciano, sobre esse plantão do cartório, na questão do título eleitoral. Sim, Wilson. Nós estamos abertos hoje e amanhã em regime de plantão, do meio-dia às seis, e na segunda, terça e quarta, quarta próxima agora, dia dois, três e quatro de maio, nós estaremos abertos das oito da manhã às dezoito horas, para atendimento ao eleitor, tendo em vista que dia quatro de maio é o último dia que o eleitor tem para votar em outubro, para ele tirar seu título, transferir seu título eleitoral de outra cidade, ou regularizar o título eleitoral. A importância dessa regularização, Luciano? É indispensável para que o eleitor possa votar em outubro, exercer o seu direito de voto. Por exemplo, às vezes a pessoa ficou algumas eleições sem votar no passado, até 2018, então ele tem que estar procurando o cartório ou entrando no site do TSE para fazer essa regularização, para não ter nenhum probleminha em outubro para votar. Outro detalhe também é o pessoal que às vezes casa, acrescenta nome, então ele tem até quatro de maio para solicitar essa alteração de nome aqui no cartório. Sobre a questão do e-título. Sim, o e-título é o nosso título digital, é um aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, nós recomendamos que todos os eleitores instalem pela facilidade, tem além do título digital que é a principal funcionalidade desse aplicativo, lá dentro tem diversos outros serviços da Justiça Eleitoral, inclusive a justificativa no dia da eleição pode ser feita por esse aplicativo. É um aplicativo excelente e confiável, então a nossa recomendação é que todos instalem. Luciano, a procura dos 16 anos em Cama do Rio Claro, os jovens vieram para fazer o seu título, para estar votando nas eleições agora de 2022? Sim, Wilson, tivemos uma procura, o aumento foi considerável agora de março para cá, intensificou as campanhas do TSE, a gente também aqui na cidade tentou divulgar, principalmente nas mídias sociais, que é onde os jovens têm mais acesso, então aumentou bastante, mas eu espero que até quarta-feira venham muito mais jovens, lembrando que quem faz 16 até dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, já pode tirar com 15 anos até quarta-feira próximo agora. Então o pessoal aí que vai fazer 16 até dia 2 de outubro, está o convite aqui, a gente está aqui hoje, amanhã, segunda, terça e quarta, o dia todo, segunda, terça e quarta, o dia todo, como eu já disse, para fazer o título desse jovem eleitor. Mais alguma colocação, Luciano? Sim, Wilson, bem rapidamente aqui eu queria abordar a questão das fake news, são duas, são várias, mas eu quero abordar duas aqui, que está causando muitas implicações aqui no nosso cartório, que é a questão da fake news que fala que quem não tem biometria não vai poder votar em outubro, e a outra é que fala que quem tem 70 anos teve o título cancelado. Quero deixar bem claro, são duas mentiras, são desinformações para confundir o eleitor. A biometria está suspensa no Brasil todo, por decisão do TSE, desde o início da pandemia lá em 2020. E já com relação ao cancelamento do título de 70 anos, não existe cancelamento por idade. O que acontece quando o eleitor completa 70 anos é o seguinte, ele passa a votar se quiser, o voto dele é facultativo, não existe cancelamento para a questão etária, de idade.